Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente! Galera, tô aqui com o Loquillas, né, pra fazer o quê? Pra trollar a Ana. Porque eu fiquei sabendo que hoje a gente vai gravar um vídeo de tag, que é quem é mais provável, né? E ele separou as perguntas, então sei de todas as perguntas que vai ter. E o que eu bolei? Também combinei com o câmera, né, obviamente, que no meio dessas perguntas tem uma que vai falar assim, que é mais provável sair escondido, não é isso? Sim. Eu vou falar, não, ninguém aqui, a Ana espera também que faz, não, ninguém. Aí é outra surpresa. Aí o câmera vai falar, e aí, João, e aquele dia lá que você me falou, tal, que você saiu, aí o negócio vai ficar doido. Porque eu vou fazer aquela cara de sem graça e tal, vai ficar aquele climão, aí você pode, meu, tacar lenha no fogo, e vai acontecer um, nossa, ela vai ficar doida, eu espero que fique, né, e vai ser muito massa. Não, ela vai ficar muito doida, vai ficar muito grava, muito grava, e ela tá tomando banho agora. E mesmo assim eu tô falando baixinho, porque, porém, que, né, ela sai do banho e vai pegar uma água aqui, enfim. Mas é isso, bora lá pro vídeo, que ela não vai desconfiar aqui. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo maravilhoso, gente. Estamos aqui em mais um vídeo no canal. Ai, meu Deus. Gente, hoje nós vamos fazer um vídeo muito legal. Por quê? Por quê? Porque hoje é um atende casal. Ah, eu adoro isso. Não, eu também adoro isso. Não é, 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 não é nada comigo. É um negócio tranquilo. É um negócio tranquilo. De paz. De paz. Engraçado. Engraçado. E hoje a tag é quem é mais provável, tá? O Lucas está aqui, dá oi no fundo da E. E aí? Nossa! Mas ele só tomou. E aí? Pra que isso, velho? Pra que isso? Qual o sentido? Ai, por que isso? Falta grossa. E aí? Nossa, ele soltou muito pra que impressionar os novinhos aqui, bobo. Ó, o Lucas separou umas perguntas aqui pra fazer pra gente, então a gente não sabe o que é, tá? Porque daí fica mais fácil, porque daí se a gente sabe, a gente vai decorar o que vai responder. É, porque eu tenho que utilizar aqui. Então é isso, tá bom? O Lucas vai fazer as perguntas e a gente reza. Amor, quando a gente rir, vem? Nunca mais parou, ou ai? Gente, não vem aqui dar, não vem aqui. Eu quero que você venha aqui na frente pra galera ver como que você tá hoje. Tem algum palhaço aqui, João Mr. Olha como ele tá lindo hoje, gente. Olha o brinco, né? Tá de brinquinho, mostra o brinco pra galera ver. Dá o brinco no brinco, vocês gostaram? Ah! A pá. Tá, enfim. O Lucas vai fazer as perguntas e a gente vai responder. E vamos ver quem vai sair melhor aqui nessa técnica, tá bom? Bom, então deixa muito, muito like nesse vídeo aqui. Arrebenta o dedo do like, meta 100 mil likes. Se inscreva aqui no canal pra gente bater 3 milhões! É isso que eu tô falando, gente. Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderam os vídeos aqui. Isso é vídeo todos os dias a 1 hora da tarde, tá? E segue a gente lá no Insta, porque a gente posta muita coisa legal pra vocês. Bom, agora vamos começar com este vídeo. Pode fazer a primeira pergunta. Vocês estão preparados? Ah, eu não sei preparada! Eu também. Então vamos lá. Quem é mais provável de tomar banho de mais de meia hora? João Vitor. Nossa, muito você. Você, velho! Nossa, muito você que eu... Gente, eu tomo banho muito rápido. Tipo, ó, eu tomo banho, normal, né? Mas o João Vitor, eu não sei. Ele fica cantando, ele fica pensando na vida. Aí ele coloca a música, aí ele faz várias coisas no banheiro que eu não sei. Só que ele fica muito tempo lá. É, pode ser eu mesmo. Mas ele fica muito tempo no banheiro. Juro! Tanto que quando a gente combina assim, ah, não, eu vou primeiro. Ou ah, ele vai primeiro. Eu sempre prefiro ir antes, porque demora um século. Tá. É, aí quando eu vou em segundo eu tenho mais paz. É, é isso. Então você toma banho. Eu demoro mais. Tá. Quem é mais provável de fazer o outro passar vergonha em público? Nossa. Pode falar que sou eu. É você? Sou eu, não? Eu adoro fazer você passar vergonha. Ah, eu também. É que ela não tem muita vergonha de ir em público. Aí, tipo... É vergonha do quê quando tem vergonha? Por exemplo, quando eu vou deixar ela aqui na casa delas, aí pra deixar ela com vergonha, eu começo a gritar no carro. É verdade, ele faz isso sempre. Oh, neném! Não, e só pra vocês terem noção, toda vez que ele faz isso, sempre tem gente na... Tipo, assim, na portaria, tem gente na frente, aí eu fico com vergonha mesmo. Eu acho que é você. Você faz umas brincadeirinhas assim, meio... É porque eu não tenho muita vergonha, tipo... Nessas coisas assim, né? É, essas coisas eu fico meio desconfortável. Eu acho que não tem necessidade, entendeu? É, eu não vou fazer isso. O João Vitor, ele faz isso, então é você mesmo, amor. Vai! Quem é mais provável de esquecer o aniversário? Nossa, isso ninguém eu acho, né? Isso, pera. Se você esquecer o meu aniversário, o negócio tá ferrado. Ah, achei que é o aniversário de namoro. Como assim? Ah, aniversário de namoro? Não, aniversário de namoro. Não, qualquer aniversário. Qualquer aniversário, eu acho que ninguém. A gente sempre fica lembrando, né? Mas eu, às vezes, fico mais propenso, porque eu sou muito ruim de data. Eu também sou, eu também sou. Só que, um exemplo, às vezes a gente pode errar a data, mas a gente vai ficar ligeiro que tá chegando perto e a gente vai procurar saber. A gente vai deixar passar em branco, entendeu? A gente não deixa passar em branco. Isso é dia 8, né? Vai, a próxima pergunta é que você tá se mandando. É óbvio. Quem é mais provável de dormir assistindo ao filme? Ah, ela. Muito. Quem? Ela, você. Ah, é que não. Não! Você não tem nem como mentir. Porque isso tá em todo canto da internet. Ai, gente, eu queria ser estudada, porque realmente eu não sei o que acontece, cara. Juro, eu não sei, parece que quando eu falava assim, vou assistir filme, aí parece que dá sono, velho. Eu não entendo. Ela dorme, gente, meia hora. Uma vez que eu marco, um dia assistir filme com o João Vitor, eu durmo. Fica aí, eu lá assistindo filme. É incrível. Eu sempre assisto metade do filme. Quando as pessoas me perguntam se eu assisti um filme, eu assisti metade. O final eu não assisti. Nossa, a gente foi assistir um filme lá na... Ou então tem que ser parcelado em três dias, que daí eu assisto. Ah, a gente foi assistir um filme em Guarujá. Aí deu meia hora de filme, ela dormiu. Ah, eu falei, não, não vou voltar. Mas é porque eu tava muito cansada. Não vou voltar ao quarto. Você dorme aí no canto, ela ficou encolhidinha assim no canto do sofá. Aí eu tinha assistido um filme lá. Ah, mas eu fiquei gentinha, parabéns. Mãe, ficou. Tá, qual que é a próxima? Quem é mais provável de tirar mil fotos e gostar apenas de uma? Nossa, ela é muito... Mano, eu tiro foto pra caramba, vocês não fazem ideia, juro. E eu tiro, sei lá, acho que umas 30 fotos pra gostar de uma. E olha lá ainda, né? E olha lá mesmo. Porque eu sou muito chata pra foto, não sei. Porque ela tira essas 30 fotos, ela fala... Ai, deixa. Hoje eu tô... Ah, é verdade, é verdade. Ah, eu não tô bem hoje pra tirar foto. É, depois de 75 fotos. Mas aí depois às vezes eu vou analisar bem, às vezes eu vou gostar de algum. É, eu tô bem melhor. Porque eu tenho as minhas edições, gente. Quem é mais provável de rir da própria piada? Eu, o Vitor. Você também. Eu também. A gente é bem risonha, assim, né? A gente dá nossa própria piada. A verdade é você. Ah, eu sou. Só de lembrar eu lembro algumas vezes. É, eu também. Às vezes eu quero fazer as pessoas darem risada com a minha piada, mas aí que ninguém ria, eu tô rirada sozinha, né? Eu faço a minha piada. Quem é mais provável de peidar e fingir que nada acontecerá? Nossa, o Vitor é muito, velho, juro. Nossa, você tá de prova, velho. Você tá de prova, o Lucas tá de prova. A gente tava com o Barujá. Escuta essa, o Lucas, você não conhece essa. A gente tava lá na cozinha. Na cozinha, velho. Nada foi muito bom. Aí a gente tava lá, daí eu tava comendo chocolate. Eu fiz jogar o lixo lá no lixo e tal, né? Aí, e o Lucas tava fazendo o ovo, né, Mica? Você tá fazendo? Você tava na cozinha. Você tava lá, tá bom. Tava na cozinha, tava fazendo alguma coisa. Aí o Júlio Vitor passou, gente, bem pleira, assim. Não, 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 não. Aí eu, mano, me peidou. Não, você esqueceu do Opa. Ele fez o Opa. Não, eu esqueci. Aí ele peidou, né? Ele fez assim, Opa. Tentou desfarçar, tipo, pra ninguém, tipo assim, ninguém escutou, né? Aí eu, você peidou. Aí ele, não, tipo, super discreta. Ah, você peidou. Nem vai fingir, olha. Ah, peidou que ia dar risada dele de nassau. Daí ele ficou, mano, o Júlio, ele ficou disfarçando muito, tipo, negando, 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 negando. Aí depois de, sei lá, os dez minutos que ele foi confirmar que a gente tinha peidado. Mas olha como o mundo é, olha como o destino é. Você tentou disfarçar, você achou que eu não ia ouvir? Não, eu era, porque eu não achei que eu ia fazer. Mas olha como o destino é, o mundo é. Aconteceu isso aí no outro dia, durante a madrugada, ela foi no banheiro. Tô afim. Ela foi no banheiro, é isso. Ah, mas eu não vou falar isso não, velho! Não, você vai falar isso não, velho, juro. Então, enfim, vocês sabem o que aconteceu. Eu tava acordado, ela achou que eu tava... O que aconteceu? Ninguém saiu no teu... Você vai falar, nossa, a pessoa desmaiou no banheiro. Ah, velho, você tá muito... Nossa, você tá acabando com a minha imagem, velho. Nossa, eu juro, eu não quero desaparecer aqui. Gente, foi muito constrangedor, vocês estão entendendo. Tá, não tá abraçando pra isso. Porque eu não quero ficar acabando com a minha imagem aqui, não, porque eu já tô ficando tensa. Vai. Quem é mais provável de sair escondido? Uai, ninguém ganhou. Ah, ninguém ganhou. Que bom, né? Beijão, mas é aquele dia que me contou. Como assim, gente? Que dia que me contou. Que dia, você tá doido? Não, não é nada. Como assim, não é nada, Júlia? Você tá toda? Como assim? Tá doido, William. Era melhor, né? É, é. É, é. É que a gente tinha atacado na roda, né? Não, mas foi ele, foi esse. Corta, né? Não. Pode cortar. Tá. Eu tô falando sério. Que dia que foi esse? Não, um dia. Por que ele tá falando assim, então? Você tá falando assim, então, William? Não, ele falou o que falar. Deve ter sido outro dia que eu... É, deve ser brincadeira, pô. Brincou, né, William? Ah, a gente tinha comentado só, mas... Não, mas foi por cima. Só, mas não foi nada demais. Fala comigo! Eu acho que foi outro dia aqui. Que dia? Se você saiu, esconde. Se você saiu, me fala... Me fala agora, agora. Você quer que eu fico aqui, tipo, gravando e ficar sabendo as coisas no vídeo? Não é pra você saber agora. Ah, não era pra eu saber? Não. Por que que não era pra eu saber? Acho que ele saiu com a cachorrinha. Não sei, Ana. Não adianta você disfarçar agora, não. Porque você já falou agora, você não adianta disfarçar, não. Tá? Você tá querendo encombertar ele, não precisa disso, tá, William? Não precisa encombertar ele, não. Mas, é... Quem errou aqui foi ele, não foi ninguém, não. Foi ele. Agora, se ele quer ficar mentindo pra mim, beleza, então. Beleza. Depois a gente conversa, mas... Ah, mas acho que não foi nada demais, não. Não, acho que não foi nada, Lucas. Não, vocês vão ficar defendendo ele agora, não? Agora? Não, realmente, não foi nada demais. Saiu uma vez só com... Nossa, com o pessoal lá. E aí foi isso. Ah, que pessoal, João Vitor. Pelo amor de Deus, você pode terminar o que você tá falando? Você pode me explicar? Vamos lá conversar, então. Não. Eu quero saber, velho. Não era pra você ter... Não era pra você saber. Como que não era pra saber? Eu sou sua namorada, não tem que saber, não? Porque era escondido. Então... Tá me zoando, né, João Vitor? Tá me zoando. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Eu tô zoando. Eu tô batendo em você, Lucas. É, mano. Ele que faz os três, ele faz os três. Mas você, eu tô enganado, hein? Eu combinei com todo mundo. Para! Vem. Olha a cara dela, mano. Como por aí? Nossa, o... O câmera falha. Todo mundo fala. E é com cara de tacho, que aí você é escondido. Não era pra você saber. Por quê? Porque era escondido. Ai! Marvado! Se não fosse, ela já saberia, né, mãe? Você fica quieto, tranquinho. Não, mãe. Não, mãe. Não, eu tenho que bater e me jogar. Não, você fica bater bochinha. Minha cara e você também. Já bati também. E o William também. Mas, eu falei assim, meu, não é possível que o William saiba de um negócio desse. E o outro vídeo não me contou, velho. Imagina. Imagina não. Não tem que bater, não. Não é, imagina. Imagina nada, não, mãe. Agora que é abraço, né? Você nem vai ver na sua cara, não. O que é? Para! Tá bom, gente. Eu fui trollada. Mas... Mas... Você também quer terminar algumas perguntas. Então, você pode terminar só mais duas perguntas, assim? Só pra eu ficar... Só mais duas perguntas e tal. Então vai, né? Já que a gente tá falando, assim, de um assunto meio de gases e tal... Que... Pelo amor de Deus, gente! Nossa Senhora, esse vídeo tá uma nojeira, né? Quem é mais provável de peidar dormindo? Eu... Não, foi o Luquinha. Mano, ela é... Você e o Talon. Vem aqui agora na... O Talon, sim! Agora você tá falando mentira de mim! Luka! Mentira! 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 Mano, um dia eu vou filmar. Isso, velho. Nossa, o filme não é falso, juro. Pintorreiro. Nunca mais tinha um amigo pra fazer vídeo, velho. Juro. Só acaba com a minha imagem. Mas eu acho que sou eu. É o João Pintorado que joga? Manda mais o Minha. Quem é mais provável de... Opa! Trope... Tropeçar e cair na rua. Eu acho que eu sou bem atrapalhada. É você? Eu sou desastrada. É, eu já girei essa marquinha aqui. Ah, é verdade! Ó! Como é essa marquinha aqui? Você consegue, velho. Você faz esse biquinho. Ah, porque daí dá pra ver melhor. Você testou o gato lá. Eu só tenho um beijo lá. É, gente, eu tava brincando de pega-pega. E aí eu bati a cara no post. Não. Não, não. Ah, era um post. Galera, meu post. Não pode desmaiar ainda. Tá bom. Eu fui carregada. Eu parecia, tipo, que eu tava no céu. Tipo, eu sou muito doida. Sério, que eu tava meio... Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O João Pintor me trollou. Só que eu já sabia. Ah, você sabe o quê? Eu desconfiei. Ah, eu não desconfiei que eu quebrava mesmo. Que surta a dona. É, ô, peidonreira. Então é isso. Boa, João Pintor. Nossa, tá com o gerum, que é o jujube do peidouro. Tá pedido por essa. Certeza que ela tá falando que foi gostosa. Certeza que faz isso. Galera, galera, se você encontrar... Deve terminar o meu vídeo. Deve ficar um cheiro ruim no ar. Mas olha aí. Meu amor, nossa, Bairro, você acha que eu sou pedida, tá? E eu sou a menina mais cheirosa que você já trouxe na sua vida. É mesmo, gente. Então é isso. Deixa muito like nesse vídeo aqui. Se inscreve. Só tem que ver de infância. Pode terminar o meu vídeo. Se inscreva no canal. Deixa muito like. Ativa o sininho de notificação. Tem vídeo aqui todos os dias a 1h da tarde. E segue a gente lá no... Segue a gente lá no livro, tá bom? Segue lá que eu vou postar as coisas de verdade lá. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.